Vocês sabiam que no Japão, muitas vezes, o tomate é consumido como fruta? Lá eles fazem geleia com pota de tomate, bolo, chifoncake de tomate, gelatina com tomate, com gelatina doce, e até cheesecake com tomate. Acho que vale a pena experimentar. Mas muita gente consome o tomate in natura mesmo. Por isso, eles dão muito valor para tomates suculentos, saborosos e doces, como, por exemplo, o Momotaro e o Sweet Grape, que está começando a aparecer já há algum tempo, temos no Brasil também. E como eles consomem esses tomates? Muitas vezes, simplesmente gelado, como comeriam kaki, ou então cortado com um pouco de açúcar. Eles pegam um pedaço de tomate, passam no açúcar, no caso, eu estou usando o açúcar demerara, e comem. Vocês deveriam experimentar. Ele não é tão estranho quanto parece. Uma questão só de se acostumar com a ideia de vê-lo como uma fruta. Que sejachter. Para o primeiro vídeo.